Nós estamos no IPEM e está aqui o Dr. Trigo, que vocês já viram a semana retrasada e voltamos para mostrar as ações que o IPEM pratica diariamente, que são rotina, né Dr. Trigo? Exatamente, o nosso trabalho de rotina é na proteção do consumidor. Como vai, tudo bem? Tudo bem, você cara. Desculpa aí que eu já abordei direto. O Dr. Trigo é o superintendente do IPEM e a gente está em meio a uma rotina de trabalho, né? Exatamente. Como o senhor mesmo disse, o mais legal de trabalhar no IPEM é que não tem rotina. Não tem rotina, todo dia tem serviço novo para fazer. Hoje, por exemplo, a azeitona importada, né? Dá uma olhada lá, vamos lá. Fala para nós aí. Nós estamos verificando a azeitona importada para atender mais os restaurantes, as pizzarias, quer dizer, o grande consumidor. Então, a preocupação agora é muito grande, Caleb, com o problema da importação. Então, nós estamos verificando duas coisas. Primeiro, se a pesagem está correta e se não está havendo concorrência desleal com o produto nacional. Certo, então o senhor recolheu direto do importador esses barris vermelhos, dá uma olhada lá. Ó, é despejado na peneira, extrai a salmoura, ficamos com o produto bruto, que é a azeitona, que promete 20 quilos em cada barril, é isso? Exatamente. Porque nós estamos fazendo aí a drenagem do produto. Porque todo produto tem que ser vendido drenado. Certo. Peso líquido. O consumidor está comprando produto e não salmoura. Certo. Estamos comprando a azeitona. Tem que ter dentro do barril 20 quilos de azeitona. Exatamente. E existe uma tolerância, que eu sei que é de 19 quilos e 600 para cima. Nesse caso, a média da tolerância deu 19,600 cada barriga. Está dentro do padrão? Está dentro do padrão, por enquanto. Está 100% perfeito por enquanto? Por enquanto. Está bom. E a amostragem não é feita num barril só? Não, são 20, né, senhor? A gente gosta de 32. 32. Porque é de acordo com o lote. Vem cá, pronto. Ela falou, vai ver. Entra aí. Vem cá. Você faz o que aqui no IPEM? Fiscalização. Você é fiscal. Agente fiscal. Você acompanhou a fiscalização lá no importador? Não, quem fez a coleta foi o outro fiscal e é trazido para cá e distribuiu o serviço pessoal. E você fica aqui de olho no que está acontecendo. Não pode deixar cair uma azeitoninha fora. Não pode cair nenhuma. Legal, obrigado. Agora, quem convida o representante da azeitona? É, o IPEM. O próprio sistema. Assim que a gente faz a coleta, o representante é convidado para assistir o nosso trabalho. Quer dizer, é um trabalho com bastante transparência. Certo. Nesse caso aqui, o senhor... Como vai? O senhor está bom? Sra. Zappela, tudo bem? Tudo bem. O senhor foi convidado pelo IPEM para participar da averiguação. Sim. É isso? Quem convidou o senhor? O senhor foi convidado pelo IPEM. Pelo IPEM mesmo? Pelo IPEM. Quando o senhor foi lá, requisitaram os galões. O senhor vem acompanhar em loco aqui para ver se está tudo direitinho. Marcaram a data da averiguação. Tá. E eu estou vendo que o senhor está aí. O senhor vai acompanhar. Estou vendo que o senhor está tranquilo. É sinal de que está tudo bem. Além do cheiro... Muito obrigado, senhor Zappela. Prazer em conhecê-lo, viu? Prazer em conhecê-lo. O cheiro da azeitona é maravilhoso, viu? Depois o senhor vai me dar a marca da azeitona que eu vou comprar. Legal. Então, hoje nós estamos vendo aqui as azeitonas. Estão vendo lá? Apesar da vontade de enfiar a mão e pegar uma azeitona, que está muito bonita, extrai a salmoura, coloca a azeitona na caixa e vai para a balança. Já devidamente tarada, com desconto do peso da caixa. Certo. Para saber qual é o peso líquido da azeitona. Uma pergunta. Acontece do fabricante, do produtor ou do representante trazer a própria balança, às vezes? Não, isso não pode. A balança é padrão nosso. É padrão. É aferida com pesos padrões, restriados com os padrões nacionais do Inmetro. Certo. E nós temos todos os padrões aferidos constantemente por Inmetro. Quer dizer, não tem esse negócio. Não, não tem. E é 100% certo? 100%, 100%. Legal, então. Bom, primeiro barril deu tudo ok nas azeitonas e parece que o segundo também vai dar e nós vamos continuar. Vamos lá para dentro? Vamos. Bom, boa azeitonada para vocês aí. Nós vamos continuar aqui no IPEM. Vamos lá. Vamos entrar aí, ó. Todos esses produtos que vocês estão vendo aqui na entrada, dá uma olhada, ó. Acende a luz aí que senão você vai perder. Não quer dizer que está aqui e tem problema. Simples averiguações hoje. São verificações. Embora alguns possam ter problema. Alguns podem. Mas quando tem problema, as providências já foram adotadas. Legal. O responsável foi convidado, assistiu a verificação, ele recebe uma notificação do que ele tem que fazer. Se deu errado, ele tem que tirar do mercado. E já é punido imediatamente. Aí a mercadoria é apreendida. Quando ela dá correto, ele leva a mercadoria embora. Legal, então. Então, isso que está aqui já foi tudo averificado, né? Aqui para trás. Esse está entrando agora? Ele está entrando para verificação. Esse é simples averiguação. Está entrando a coleta de trabalho normal de mercado que nós fazemos. É uma geleia dinamarquesa de morango. Nós estamos fazendo um trabalho, que é muito importante para que você saiba, é sobre o produto importado. Nós estamos tendo muita preocupação do empresário nacional com a qualidade e a quantidade do produto importado. Quer dizer, não é porque é importado que é campeão. Tem que averiguar. Aliás, o resultado estatístico que nós estamos tendo aqui é diferente. Ah, é? O nacional está sendo melhor do que o importado. Porque está fiscalizado há mais tempo. Exatamente. Não é? Ele está mais correto. Nós temos uma estatística que deve sair até o final do mês desse trabalho que nós estamos fazendo, que deve mostrar que o produto nacional está melhor do que o importado. Gostei, legal. Agora, me conta o que está fazendo tanto o bacalhau ali. Bom, o bacalhau também é um trabalho normal que nós fazemos de verificação também já colocada a venda para o consumidor. Vocês não imaginam o cheiro de bacalhau que está aqui. Imagina isso aqui. Ele tem que vender o bacalhau pelo peso líquido e não pode cobrar o preço da embalagem. Do isopor e do plástico. Exatamente. Por mais leve que seja. Por mais leve que seja. Porque se aqui tiver 20 gramas, o preço de bacalhau é um produto caro, não é? É, é verdade. É uma embalagem. É um isopor a preço de bacalhau, ninguém vai querer comprar. Tá certo. Então, nós estamos verificando se não está acontecendo isso. Tá, já fez uma averiguação em algum aí? Já, já está. O primeiro está legal ou não? Não, pelo que eu já estou acompanhando aqui, estão todos abaixo do peso. Ah, falta bacalhau. Falta bacalhau. 505, estou dando 431 nesse caso. Hum, bacana. Então, esse foi... Que marca é o bacalhau? Não tem marca. É lombo de bacalhau? É isso? É, esse é um bacalhau embalado pelo próprio supermercado. Pelo próprio supermercado? Exatamente. Tá bom, tudo bem. Então, vocês vão fazer mais averiguações. Se tiver tudo fora, damos nome de supermercado. Tá bom, vamos lá. Gostei dessa. Bacana, viu? É mesmo, já pensou? Você comprar embalagem de isopor e plástico a preço de bacalhau importado da Dinamarca ou da Noruega? Eu prefiro comprar isopor mais barato, né? Pagar preço de bacalhau. Vamos lá, vamos continuar. Aqui também é bacalhau chegando. O que está fazendo a close-up aqui? É pasta de dente, né? Pasta de dente. Isso aqui é um negócio importante. Veja a importância da ação do Inmetro e da ação dos IPENS. Não é simplesmente só verificar se a quantidade está correta. Certo. O Inmetro procura acompanhar uma padronização desse trabalho. Certo. Então o que o Inmetro faz? Nós tínhamos no mercado, Caleb, 23 tamanhos de pasta de dente. Certo. Para que isso? O consumidor precisa de dois, três tamanhos, né? Acontecia? Inmetro valorizou em quatro. Então acontecia o quê? Nós tínhamos tamanhos, por exemplo, 90 gramas, 95, 96, mas as embalagens eram do mesmo tamanho. Quer dizer, o cara comprava achando que era uma coisa? Visualmente, você chega no mercado e pegava qualquer uma pelo preço, pensando que estava comprando mais barato, mas que não faltava produto, podia estar pagando mais caro. Com essa padronização desses tamanhos, hoje o consumidor pode escolher e as caixas são bem diferentes os tamanhos. Dá para ele saber visualmente o que ele está querendo comprar. E hoje a averiguação é exatamente essa. É para verificar. Se a caixa... Não, se a embalagem, se o tubo... Se o tubo... Nós vamos verificar aqui se o tubo tem aqui dentro, como ele está indicando, a quantidade prometida. Certo. Tudo bem. Então vocês vão extrair todo o produto dentro do tubo, é isso também? É isso mesmo. E vamos ver se a quantidade que tem dentro do tubo, confere com o indicado na caixa. Exatamente. Está ok. Estar aqui não quer dizer nada, é simples a averiguação. Não quer dizer que está errado. Vamos ver depois. Quer dizer que o IPEM está dando em cima. Está dando em cima. Legal. Vem cá. Gostei, meu. Amanhã pode estar a Colgate aqui, pode estar a Ultra Bright, qualquer outra. É um trabalho de fiscalização preventiva que nós fazemos. Porque o consumidor, nessa área de peso e medida, não tem como se proteger. O que ele teria que ter em casa? Fazer uma balança ferida, uma medida de volume, uma proveta. E acaba fazendo uma balança doméstica que não presta. Então a gente faz antes. Está certo. Para que ele saiba que o produto no mercado está correto. Balança digital, tudo aferido. Legal. Bacana. Gostei. Legal. Doce de leite. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Posso fazer a minha pesquisa? Por exemplo. O que vocês estão pesando? Doce de leite. Tá. Aqui quer dizer que tem 375 gramas na lata de doce de leite, né? Peso líquido. Peso líquido. E como é que você vai fazer a averiguação agora? Eu vou pesar os 80. Aí a gente abre seis embalagens e faz a média. E depois desconta do bruto para só o líquido. Desconta o valor da embalagem. Tá. É o começo da pesquisa ainda? É o começo. Tá. Você pesa a lata com o produto dentro. Depois extrai o produto. Pesam separadamente. Produtos e latas. É fácil. Pesam a lata vazia para descontar e assar o peso líquido. Tá ótimo. Legal. Bacana. Obrigado. Olha, que bárbaro. E os brinquedos? Que estão fazendo os brinquedos aí? Já viu brinquedo na semana retrasada? Vamos lá, namorada. Nós vimos brinquedo na semana retrasada, mas nós não mostramos uma coisa muito importante, que é isso aqui, ó. Esse símbolo, hoje, é a garantia do consumidor da qualidade do produto. Então, no caso do brinquedo, o que o pai deve fazer? O que a mãe deve fazer é não comprar de forma alguma brinquedo que não tenha essa marca de conformidade do Emetro. Porque pode até ser perigoso. Mais uma vez eu volto a afirmar, não pense que o produto importado é o bom, não, porque não é. Se não tiver essa marca, não importa se é importado se não é. Não é bom. Porque se fosse bom, ele se submeteria ao teste que nós vamos fazer, que são enormes, uma enorme quantidade de testes. Certo. Então, para entrar no mercado brasileiro, ele tem que se submeter a esses testes de laboratório para saber se ele atende a norma técnica e aí ele recebe essa marca. Então, vamos falar o seguinte. Essa marca é uma garantia. Você não paga imposto para o governo? O governo tem uma obrigação. Uma parte dessa obrigação é o IPEM e o Emetro. O que quer dizer o quê? Fiscalizar a sua segurança. Você vai comprar um brinquedo, vai dar para o seu filho, o seu filho é intoxicado, se corta, engasga, sufoca e morre. Não é isso? Exatamente. Eles estão aqui cumprindo o papel deles. É legal para caramba. Todos esses brinquedos aqui foram suspensos? Todos esses brinquedos foram recolhidos? Foram recolhidos porque não atendiam a norma técnica, não tem a marca de conformidade, quer dizer, não tiveram nem a coragem de submeter isso a teste, né? Certo. Então, nós estamos preocupados com isso. Certo. Quer dizer que no meio desses brinquedos aqui pode até ter um brinquedo que é tóxico. Sem dúvida. Claro. Tóxico que solta peças, pode machucar a criança, pode a criança engasgar engolindo uma rodinha de um carro desse, porque no teste ele é submetido, sabe se essa roda realmente não solta. Certo. Não pode soltar. Não pode soltar de forma nenhuma. É, não é brincadeira. Vou te falar um negócio, vem cá. Você imagina o seu filhinho, não estou dizendo esse daqui que eu não sei, mas imagina ele engolir essa rodinha aqui e parar no meio da garganta dele. Ele morre asfixiado. Sabia? Ele não respira, trava tudo. Certo? Sem dúvida não. Bom. O pelúcia, por exemplo, essa tinta pode ser tóxica. Certo. Nós vamos analisar inclusive a toxicidade dessa tinta. Certo. Porque se a criança levar, é lógico que a criança leva um brinquedo desse na boca. Sei. Qualquer criança pequena leva. É, dá mais nos acordos. E se levar na boca, exatamente, ele vai poder, corre o rio de ser intoxicado. Tá bom. Bom, lá no fundo, dá uma olhadinha, ó. Vocês estão vendo que eles estão instalando e medindo uma cortina, é isso? Cortina. Instalando não, vocês estão medindo uma cortina, né? Medindo uma cortina. Então, vamos ver aqui, isso aqui é muito interessante, agora essa conversa aqui. Ele traz uma embalagem. Vamos lá, peraí. Vou entrar aí que nós... Não, vai mostrar uma embalagem. Isso são cortinas. Ah. Vendidas prontas. Certo. Que ele promete uma metragem. Certo. Certo. Tamanho, né? 2,80 por 3. Exato. Composição. Certo. E nós estamos verificando se essa metragem prometida está correta. Só isso? Porque nós tivemos denúncias de que essas metragens não estão corretas. Pode ser que eles prometem essa metragem. E quando você vai colocar na parede, ela não tem essa metragem. Entendi. Legal. Chega para cá para a gente medir. Está vendo aqui, está pronto para fazer a medição aqui em cima da mesa. Já foi medido alguma cortina, não? Já. Alguma está dentro, está fora? Como é que está? Está dentro. Então, dentro do padrão? Dentro do padrão. Está dentro do que está escrito na embalagem? Perfeito. Legal. Obrigado. Bom, você viu que bacana? Está abrindo, está averiguando para defender o seu interesse. Não basta ter aí, como é que eu vou te dizer, não basta ter um shop tour que vem na televisão e reclama. Tem que ter o órgão. Esse é o certo. Olha, o IPEN está fazendo o que tem que fazer. Exatamente, Caleb. Você vê tudo que se fala, em peso, medida, volume, quantidade, qualidade, o IPEN está lá trabalhando. Agora, uma dúvida. Está acontecendo muito, mesmo no shop tour em São Paulo inteiro, as empresas que instalam carpete de madeira ou mesmo carpete, elas dizem o seguinte, olha, aqui nós vamos instalar 50 metros quadrados de carpete ou de carpete de madeira e aí, de repente, vão só 40 metros quadrados de caixas, por exemplo, de carpete de madeira. Como é que fica isso? Bom, aí são duas coisas. Uma coisa é você comprar o carpete de madeira. Ele tem que vender as placas de carpete de madeira na medida em que ele está lhe prometendo. Certo. E outra coisa é a prestação de serviço do instalador desse carpete. Certo. Então, são duas coisas que o consumidor tem que se preocupar. Se ele tem uma área de 40 metros, ele deve comprar 40 metros de carpete e entregar para o instalador que coloque esses 40 metros dentro da casa dele. Vamos dizer assim, ele pode dizer, olha, aqui o senhor tem 32 metros quadrados, mas o senhor precisará de 43 metros de madeira porque existe perda. Ele tem que avisar antes. Tem que avisar antes e medir essa perda na frente e fazer, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele é obrigado a fazer um orçamento prévio. Então, ele vai dizer claramente ao consumidor quanto ele vai usar de madeira e qual vai ser a perda. E se não houver a perda? Ele é obrigado a reembolsar, né? Se não houver a perda, ele é obrigado a reembolsar ou então não pague. Certo, tudo bem. Mas, vamos supor, sobrou duas caixas fechadas, ele pega a caixa de volta e reembolsa o consumidor da diferença das caixas. Exato. Legal. Bom, mais alguma coisa? Então, por hoje acho que nós estamos com um programa vão. Então, vão. Vamos preparar outras matérias para a próxima semana, para você. Vão. Algumas novidades nós estamos... Legal. ...dentre as atividades do IPEM, que são muitas, e nós vamos preparar mais alguma coisa. Doutor Trigol, prazer em falar com o senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, galera. É o homem mais querido do IPEM. Legal. Vamos lá. Tem mais na semana que vem. Vamos lá.